1 Samuel 2, versículo 22 Hoje minha esposa não pode estar comigo A nenenzinha estava meia chatinha, com soninho Aí eu falei, fica aí minha mulher, senão vai chorar o culto inteiro, vai atrapalhar o culto dos irmãos Aí está nascendo o dentinho, já tem quatro dentinhos, está nascendo mais dois Essa fase do dente é só pela graça, né irmão? Meu Deus do céu Se a gente soubesse como é difícil, é que a gente não lembra como doeu para nascer, né? Senão a gente ia cuidar mais dos dentes Porque olha, se a gente lembrasse a dor que a gente teve quando nasceu A gente ia cuidar bem dos dentes para não perder depois, viu? Porque olha, vou falar para você, meu Deus, mas Deus tem cuidado de nós, amém? Glória a Deus Eu louvo a Deus, pastor Osmir, muito obrigado pelo convite Eu costumo brincar que tem igreja que a gente fica feliz em ser convidado, né? E aqui é uma delas, glória a Deus, muito obrigado, amém? Quem encontrou, diga amém Quem quer ouvir a palavra do Senhor, amém? Se eu estivesse no culto de jovens, eu ia falar Você está afim mesmo, irmão, de ouvir uma palavra, amém? Amém, vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós, amém? Era porém Eli, já muito velho E ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel E de como se deitavam com as mulheres que serviam A porta da tenda da congregação E disse-lhe Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento? Não, filhos meus Porque não é boa a fama esta que ouço Estais fazendo transgredir o povo do Senhor Pecando o homem contra o próximo Deus lhe será o árbitro Pecando, porém, contra o Senhor Quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai Porque o Senhor os queria matar Mas o jovem Samuel Fala comigo Mas o jovem Samuel Crescia em estatura E no favor do Senhor e dos homens Agora vai para o capítulo 3 Capítulo 3 Amém? E o jovem Samuel servia Fala comigo O jovem Samuel Servia Olha para a pessoa que está do seu lado e fala Servia Servia Aí, vamos lá de novo Ao Senhor perante Eli Naqueles dias A palavra do Senhor era muito rara As visões não eram frequentes As visões não eram frequentes Certo dia Estando deitado no lugar acostumado O sacerdote Eli Cujos olhos Já começavam a escurecer-se A ponto de não poder ver E tendo se deitado também Samuel No templo do Senhor Onde Samuel deitou Em que estava a arca Antes que a lâmpada de Deus se apagasse O Senhor O Senhor chamou o menino Samuel Samuel Este respondeu Eis-me aqui Correu a Eli E disse Eis-me aqui Pois tu me chamaste Mas ele disse Não te chamei Torna a deitar-te Ele foi e se deitou Tornando o Senhor A chamar Samuel Este se levantou Foi a Eli E disse Eis-me aqui Pois tu me chamaste Mas ele disse Não te chamei Meu filho Torna a deitar-te Porém Samuel Ainda não conhecia o Senhor E ainda não lhe tinha sido manifestada A palavra do Senhor O Senhor Pois Tornou a chamar Samuel Terceira vez E ele se levantou E foi a Eli E disse Eis-me aqui Pois tu me chamaste Então Entendeu Eli Que era o Senhor Quem chamava o jovem Por isso Eli Por isso Eli disse a Samuel Vai deitar-te E se alguém te chamar Dirás Fala Senhor Porque o teu servo Ouve Fala Senhor Repete comigo Fala Senhor Porque o teu Servo Fala comigo Servo Fala de novo Servo Ouve E foi Samuel Para o lugar E se deitou Então veio o Senhor Um jovem Um jovem Onde historiadores Vão dizer que ele tinha Apenas 12 anos de idade Porque é que Deus Chamou o jovem Samuel Para exercer um cargo De liderança E o capítulo 3 Fala de ministério A chamada ministerial Do jovem Samuel Querido A Bíblia diz Se você ler aqui Você vai ver que Havia um grande declínio Em Israel E esse declínio Não era apenas do povo Mas também era dos líderes Tanto o povo Quanto os líderes Estavam fazendo coisas Que não agradavam ao Senhor A grande questão É que o Eli Ele foi deixando Eli era o sumo sacerdote Eli foi deixando o tempo passar Foi deixando o tempo passar Foi deixando o tempo passar E não chamou a devida correção E a ponto do texto Que nós lemos Em outras palavras O que o sumo sacerdote Eli está dizendo Para os seus filhos É o seguinte O que vocês estão fazendo Está sendo tão feio Que o povo está fazendo igual Por quê? Vocês não estão dando o exemplo Como vocês não estão dando o exemplo O povo está fazendo igual Vocês fazem Como vocês estão se deitando Com mulheres dentro do templo Vocês estão fazendo coisas Que não agradam ao Senhor Quando você faz algo Para o próximo Ainda você pode interceder Diante de Deus Mas e quando você faz algo Para Deus Para quem você vai interceder É isso que o Eli está dizendo O Eli está dizendo Ó O povo está afastado Da presença de Deus Mas os líderes também estão Aí Deus olha Para aquela situação E o texto que nós lemos Diz Que naquele tempo A palavra de Deus Ela era muito escassa A palavra de Deus Ela tinha mais valor Quando ela era dita Por quê? Porque havia escassez Talvez hoje Nós não damos tanto valor A palavra Porque a palavra Tem sido propagada Aos quatro cantos Da terra Hoje a palavra É propagada Pelo Facebook A palavra é propagada Pelo Youtube A palavra é propagada Pelo Whatsapp A palavra é propagada Dentro das igrejas A palavra é propagada Na praça Rui Barbosa A palavra é propagada Em todos os lugares Em que você vai Você pode encontrar Alguém propagando a palavra E quando a gente Começa a ver muito Quando você começa Querido A comer picanha Todo dia Quando você começa A comer algo Todo dia Com o passar do tempo Aquilo já não é tão gostoso Aquilo começa a ser Algo normal Agora você já viu A gente espera chegar O ano inteiro Aí chega em Natal A gente vai lá A gente pega aquela promoção Da picanha R$29,90 Fala é essa picanha Comer o colchão mole O ano inteiro Chega no Natal Eu vou comer uma picanha Você viu como fica gostoso Na boca Por quê? Porque você não come aquilo Todos os dias Estou fazendo essa brincadeira Mas para te dizer Querido Que nós muitas das vezes Não damos valor Aquilo que nós temos Querido Eu ouvi uma mensagem Algum tempo atrás Sobre obesidade espiritual As pessoas estão se alimentando Se alimentando Se alimentando Se alimentando Mas não colocam Aquilo para fora E quando você não coloca Aquele alimento Que você coloca Para dentro de você Para fora Você vai engordando 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 A ponto de conseguir Mas levantar de uma cama As pessoas estão ouvindo Tanto a palavra de Deus E não estão colocando em prática E por não colocarem em prática Se tornam obesas espirituais Querido Mas aqui Aquele tempo Era um tempo De total declínio espiritual Tanto da liderança Quanto do povo Mas Deus olhou para um jovem Chamado Samuel E mudou toda a história Daquela nação Aleluia Querido Olha essa frase Que bonita A falta de referência Gera apostasia A falta de referência Gera apostasia Sabe o que isso quer dizer? O que é apostasia? Apostatar-se da fé Deixar a fé de lado Quando você não tem uma referência Você deixa essa fé de lado E eles naquele tempo O povo Não tinha uma referência sacerdotal Naquele tempo Eles não tinham uma referência profética Hoje ainda nós temos Ainda existem profetas Que não se venderam Ainda existem homens E mulheres de Deus Ainda existem servos E servas do Senhor Mas ainda Existem também Aqueles que se vendem Infelizmente Mas a falta de referência Ela gera apostasia A falta de referência No meio dos adolescentes Gera apostasia Não é a toa Que você vê um monte de menina De 16, 15 anos Grávida Sem pai Sem se casar A falta de referência Dentro do grupo de jovens Gera apostasia Não é a toa Que os jovens Não querem mais se casar Jovens querem viver Lá vão ter Querem viver Fica com uma hoje Com outra amanhã Com depois da manhã Quando não existe uma referência Querido Isso acaba gerando apostasia No meio do povo E é por isso que Deus Me trouxe aqui Para te dizer Que Deus Nesse ano de 2019 Deus quer levantar referência No meio da igreja Irmão Sabe no que eu creio Irmão E eu creio demais nisso Que Deus está disposto A levantar Querido Jovens de 10, 11, 12 anos de idade Para fazer a diferença Na escola Para fazer a diferença Querido Lá dentro da casa dele Onde o pai chega bêbado Todo dia Onde a mãe Fala palavrão Não Deus vai levantar Crianças Para ser boca de Deus Querido Em nome de Jesus Deus vai levantar Senhoras Senhores De 70 80 anos 90 anos Para ainda ser referência Nessa nação Em nome de Jesus Que você crê Erga tua mão E adora Em nome de Jesus Onde eu congrego Irmão Tem uma senhora De 96 anos Ou o nome dela Não assusta com o nome não Encarnação Irmã Encarnação 96 anos De idade Ela anda assim Ela está na igreja De terça Ela está na igreja De quinta Ela está na igreja De sábado De manhã E ela está na igreja De domingo à noite E sabe o que é mais legal? Todo culto Ela levanta Para ofertar E ela Não senta aqui na frente Ela senta lá atrás Eu acho que o tesoureiro Fica bravo Porque tem que esperar ela chegar Então Ela sai lá de trás E ela vem Chega lá Coloca a oferta dela Dentro do Do gasofilácio Por que eu estou dizendo isso? É uma referência Quem der irmão Do jeito que eu como Eu acho que eu não chego lá Mas você já pensou Eu com 96 anos Irmão Vamos orar a Deus Para ainda conseguir dirigir A gente pega nosso carrinho A gente consegue andando Para a igreja É uma referência Querido Nós precisamos de referência Nos dias de hoje Nós precisamos de referência Ainda nos dias de hoje E Deus Talvez Deus te trouxe aqui Deus me trouxe aqui Para não dizer Talvez você ache Que Deus vai levantar O que está do teu lado Talvez você ache Que Deus vai levantar Uma outra pessoa Não, irmão Deus quer levantar você Para ser referência Dentro da tua casa Quantos creem nisso aqui? Quantos creem nisso aqui? Sabe o que é isso, meu irmão? Eu fico doido Quando eu vejo aquele negócio Festa de fim de ano, né? Não vou me misturar Com a minha família Porque eu sou santo Irmão, não é isso Ser referência não é isso Ser referência é você Estar no meio deles E mostrar que você é santo Irmão, Deus não nos chamou A gente para ficar trancado Dentro do quarto Orando 24 horas Não, Deus nos criou Para se relacionar Com o próximo e com Ele Você já pensou? A cruz, a cruz ele é assim Horizontal e vertical Horizontal fala de relacionamento Com o próximo Vertical fala de relacionamento Com Deus Querido, nós precisamos Se relacionar com o próximo E ser referência Nos dias de hoje É para pouco Sabe por quê? Porque ser referência É difícil A Bíblia diz que Samuel Crescia Em estatura E favor no Senhor Sabe o que é? Você ser crente Lá dentro da tua sala Todo mundo tem o nome sujo Mas o crente tem o nome limpo Querido Ser referência é isso Ser referência é pagar suas contas em dias Ser referência É você olhar Poder passar na tua rua Onde todo mundo Talvez é ímpio Com o nariz erguido E falar Ei, eu posso andar tranquilo aqui Porque aqui todo mundo me conhece Eu não preciso me esconder Eu não preciso me afastar Não, querido Ei Volto a dizer Deus está levantando referências Nesse tempo Deus está levantando Ei, talvez Se teu filho começar a profetizar na tua casa Não se assuste não É porque Deus está levantando referência Ei, se a tua filha começar a acordar de madrugada Para orar Não se assusta não É porque Deus está levantando referência Nessa geração A referência serve para nos tirar do pecado, irmão A referência serve como espelho A referência serve para nós olharmos e falar É ali que eu quero chegar É ali que é um espelho Você vê o que Paulo fala, irmão? Ser de meus imitadores Como eu sou de Olha o que Paulo está dizendo Paulo Ele não está falando nem para imitar Cristo Paulo está falando assim, ó Imita eu Que já está bom Porque eu estou imitando ele Olha que referência Paulo era uma referência Paulo estava dizendo o seguinte, ó Sabe o que é você poder bater no peito e dizer Ei, eu sou servo e serva do Senhor Sou crente em Jesus de Nazaré Ó, pode me imitar porque eu estou imitando a Cristo Você vê o que diz a Bíblia, ei? Que nós devemos seguir os passos de Jesus Se você diz estar nele Ande como ele Andou Se você diz estar em Cristo Se você diz estar em Cristo Ande como ele andou Tenha as mesmas atitudes que ele teve Faça o que ele Fez Aí o capítulo 3 O capítulo 3 fala sobre a chamada de Samuel Deus escolhe um jovem Alguém que estava ali apenas para Servir Alguém que estava ali apenas para Servir Alguém que estava ali apenas para Servir Irmão, Deus não escolheu o que estava sendo servido, não Deus escolheu aquele que estava Irmão, é tão gostoso ser servido, não é? Então vamos chegar em uma festa de casamento, irmão Sentar naquela mesa, abrir o botão da calça Pode vir Pode vir Aí você vira amigo do garçom, irmão Você coloca uma notinha de 10 em cima da mesa e fala Passa aqui, rapaz Não é bom demais ser servido, irmão? Aí eu gosto de chegar cedo em festa, irmão Quando você me chama para alguma festa Você vai ver que eu vou ser o arrozão de festa Porque eu gosto de escolher o melhor lugar Eu já chego Eu já vejo onde tem ar-condicionado Já vejo onde está o ventilador Onde tem porta E onde está a mesa da comida, né? A gente tenta unir todas essas coisas Falo, bom Vamos ver como está o tempo Está calor? Então é melhor ficar perto do ventilador Dá para ficar um pouquinho mais longe da comida Ah, mas se estiver frio Pode ficar perto da comida, não tem problema Mas não é bom demais ser servido, irmão? Ser servido é gostoso Ficar sentado apenas ser servido é bom Mas Deus escolheu quem estava servindo A chamada ministerial de Samuel Se deu numa noite Enquanto ele estava dormindo Você já viu como que Deus age? A gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito, né? Quando a gente é uma criança Ele falava assim Eu preciso tanto de uma resposta Se for verdade Faz aquela luz piscar Vocês nunca fez isso Só eu que fiz isso Senhor, se for verdade Faz aquela luz ali apagar Faz o ventilador ligar sozinho Faz qualquer coisa A gente nunca fez isso Irmão Samuel foi dormir Dormir De Bauru mesmo Dormir Na hora que Samuel estava dormindo Deus vem pra Samuel E fala Samuel 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 O que eu quero dizer, querido? As coisas vão começar a acontecer na tua vida Quando você menos esperar Você crê nisso, irmão? Você crê de verdade nisso? Talvez, irmão Você está achando que as coisas vão acontecer Ah, se não acontecer até meio dia Não vai acontecer mais Se não acontecer até as duas da tarde Tema aí, irmão A Bíblia diz que Deus trabalha Para aqueles que nele esperam Espera no Senhor, querido Creia no Senhor Creia em Deus E quando você menos esperar As coisas vão começar a acontecer na tua vida Querido Deus vai te usar Em nome de Jesus Lembra de Jacó? Jacó fugindo do irmão Jacó, ó Fugindo do irmão Jacó foi dormir, irmão Olha que benção Jacó fugindo do irmão Pegou uma pedra Colocou aquela pedra Usou aquela pedra como travesseiro E a Bíblia diz que Jacó sonhou Que tinha uma escada E os anjos subiam e desciam Ai, irmão Que coisa linda Mesmo Jacó correndo do irmão Mesmo Jacó lá, ó Dormindo num travesseiro de pedra Ele pôde ter um sonho profético Ai, irmão Você dorme num travesseiro bem melhor do que uma pedra Não é, não? Meu travesseiro, irmão Não abro mão dele por nada, irmão Acho que eu tenho que falar uns 15 anos Você deita e já tem até a marca da cabeça Assim Meu irmão, mas É nesse travesseiro que Deus vai te fazer sonhar Hein, irmão? Nós estamos melhor do que Jacó, não estamos? Nós estamos melhores Temos uma cama gostosa Nós temos um negócio legal, não tem? A gente está melhor que Jacó Jacó dormiu com a cabeça numa pedra E mesmo assim Deus deu sonhos pra ele Irmão, em nome de Jesus Você está começando 2019 Achando que nada vai acontecer Que vai ser um ano igual a todos os outros Que vai ser tudo parecido Não, irmão Os sonhos de Deus vão se realizar Os sonhos de Deus vão se cumprir Deus vai te fazer sonhar Em nome de Jesus Creia nisso, irmão Chamada O que é chamada, irmão? Chamada É uma chama Que arde Chamada É uma chama que arde Irmão, todos nós temos uma chamada Todos nós Todos nós somos chamados pra alguma coisa Será que você pode olhar pra pessoa que está do outro lado e falar Você tem um chamado? Você pode dizer pra ela? Todos nós temos um chamado Todos, 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 todos Nós só precisamos Descobrir qual É E muitas das vezes O nosso chamado Está associado Às nossas aptidões Dons e talentos Sejam espirituais ou naturais Muita Vou repetir Muitas das vezes O nosso chamado Está associado Às nossos dons Talentos E aptidões Irmão, tem gente que sabe fazer uma comida Que ninguém faz melhor do que ele Tem gente que faz aquela comida Aquele cheiro gostoso, irmão Irmão Use isso em prol do reino de Deus Sabia que tem que fazer festa da feijoada? Sabia que tem que fazer festa da pizza? Sabia que tem que fazer festa do arroz? Festa de qualquer coisa, irmão Tem que fazer alguma coisa Use isso em prol do reino de Deus Tem gente, irmão Que é tão bom para limpar chão A minha mãe Hoje não mais Porque ela está trabalhando Quatro vezes por semana Mas a minha mãe Até esses dias atrás Ela limpava a igreja dela Duas vezes por semana De graça Minha mãe Irmão, minha mãe Quando ela limpa o chão Você pode colocar comida no chão e comer Minha mãe Por quinze anos fez isso Eu estou falando quinze Mas acho que foi mais Por mais de quinze anos Minha mãe limpava a igreja Toda semana E você der o microfone dela Ela sabe falar, hein Mas mesmo assim Estava lá na igreja Limpando a igreja Era o talento dela Era o que ela sabia fazer Eu assisti um culto da Lagoinha Onde durante o culto Fica uma mulher pintando um quadro O culto inteiro, irmão Duas horas de culto A mulher estava pintando aquele quadro No final do culto O quadro tem a ver com o culto Então tudo que é cantado no culto O que é pregado no culto Ela coloca dentro daquele quadro No final do culto Ela pega aquele quadro E doa para alguma instituição Fazer leilão Ou fazer alguma coisa nesse sentido Você viu como tudo que a gente faz Pode ser colocado dentro do reino de Deus De alguma forma Você viu Tem gente que sabe receber bem as pessoas Tinha uma igreja que eu ia, irmão Que o homem era tão ruim Você chegava na igreja e estava assim Paz do Senhor Tinha vontade de ir embora da igreja Um homem bravo na porta Cumprimentando a gente Emburrado Coloca alguém com um sorriso bonito Lá Fala aí Paz do Senhor Seja bem-vindo Obrigado por você estar aqui Irmão Tudo pode ser revertido De alguma forma Para o reino de Deus E isso Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está dando Frutos Porque a Bíblia diz Que quem não dá fruto Será cortado E lançado no Fogo Se você tem um talento Se você tem alguma aptidão Faça isso em prol do reino de Deus Irmão Em nome de Jesus Desperta Dentre os mortos Levanta E Cristo Te iluminará Começa hoje Irmão Em janeiro Todo mundo faz um monte de promessas Em janeiro Faz uma aí Fala Vou começar a trabalhar agora Para o Senhor Em nome de Jesus Vou começar a servir com alegria Vou começar a fazer com amor Eita Manto Vamos começar irmão Aí irmão Deixa eu falar uma coisa E a gente vai embora Feliz da vida No texto que nós lemos Mostra três tipos de servos Fala comigo Três Tipos De servos O primeiro É o Eli O Eli É aquele servo Aqui vai ficar um pouco arrochado irmão Mas você vai dando glória aí O Eli É aquele servo Que estava perdendo a Visão Irmão Tem muita gente Servindo a Deus Mas que já perdeu A visão de reino Faz tempo O Eli É aquele cara Irmão Se você der um violão Para mim Eu toco aqui De zóio fechado Irmão Canto e toco De zóio fechado O Eli É mais ou menos Esse cara É o cara Que sabia fazer as coisas De olho fechado Sabe aquele cara Que já sabe Onde está tudo Dentro do lugar Se ele colocasse De olho escuro Lá dentro Do tabernáculo Ele sabia Onde estava Cada coisa O Eli É aquele cara Que sabe fazer as coisas Já Com facilidade O Eli É aquele cara Que não tem mais O friozinho na barriga Quando tem que pregar E isso é um problema Irmão Porque quando você não tem Mais o friozinho na barriga É sinal que não é mais Deus que está falando É sinal que você já está Apto o suficiente Para fazer O Eli É aquele cara Que ia na Pode falar mesmo Irmão Não, né O Eli É aquele cara Que ia no ensaio Do louvor E falava que estava bom Para ir embora logo O Eli É aquele cara Que Inventava um monte De desculpa Porque Ah, eu já sei fazer mesmo Então não preciso ensaiar não É fácil Basta chegar na hora E fazer Ah, preparar a mensagem Para quê? Preparar a mensagem É bobeira Basta chegar na hora Abrir a Bíblia E Deus vai falar Amém Não se prepara mais O Eli É o cara Que faz tudo De olho fechado Mas a Bíblia Diz que ele caiu Na cadeira e morreu E eu não sei Não se foi para o céu Ele É aquele cara Que E esse é o problema Irmão Quando a gente Começa a saber demais Quando a gente Começa a saber E fazer demais A gente sabe fazer tudo certinho A gente já faz Sabe quando Sabe Eu não quero ser machista Mas as mulheres Cozinham muito bem Mas sabe quando a mulher Faz coisas na cozinha Que eu não consigo fazer Eu vejo Minha mulher cozinha bem demais Irmão Eu vejo ela fazendo Aquelas comidas na cozinha É tão automático Ela pega a faca Se é eu Já foi umas três partes Do dedo embora O que o Eli Representa? O Eli representa Aquele que faz as coisas Automaticamente É aquele que já vem Para a igreja Sabendo o que vai acontecer Ele já sabe Que se der Nove e trinta e um Eu preciso ir embora Porque o culto É até as nove e trinta O Eli É aquele Querido Que Tem as coisas Tem que ser tudo Do jeitinho Que ele já sabe Deus não te chamou Para ser Eli Irmão O Eli É aquele que faz As coisas automático Sabe quando você liga O automático do carro? Sabe quando você liga O automático do carro O carro para Na velocidade e vai? Quando isso acontece Você para de viver As novidades de vida De Deus Você começa a viver A mesmice Nada mais de novo Acontece Essa parte é um pouco Chata Essa parte Eu sabia que ia ser Mas eu tenho que te dizer Que Deus não te chamou Querido Para ser Eli Deus não te chamou Para ser um crente Querido Chato Carrancudo Que não é porque As coisas não saem Do jeito que você quer Que saiam Você vai sair fora Não Segundo tipo de servo Os filhos De Eli Quem é os filhos De Eli? A Bíblia diz Que eles serviam No altar Mas eles Pegavam a melhor Parte da oferta Para eles Eram aqueles Caras Que não Queriam perder A posição Que eles Ocupavam É aqueles Caras Que sabiam Que todo dia Ia ter a melhor Parte da oferta Para eles Eles não foram Chamados Para estar lá Mas eles Estavam lá Porque eles Sabiam que o melhor Sempre viria Para eles É aquelas Pessoas Querido Que tem medo De deixar o microfone Cair É aquelas Pessoas Aquele tipo De servo Que só sabe Trabalhar Com o microfone Na mão É aquele Tipo de servo Que não quer Perder a cadeira Cativa Dentro da igreja É aquele Tipo de servo Querido Que faz um monte De coisa errada Por aí Mas não quer Perder o seu Lugar de destaque Você pode dar Um amém? Amém Quantos estão Entendendo a palavra? Amém Aí tem um Terceiro tipo De servo Esse é O que a gente Tem que ser Esse terceiro Tipo de servo É o servo Samuel Aqui eu vou falar Algumas características De Samuel Quais? Primeiro Tinha percepção Ele ouviu Alguém o chamar Samuel Samuel Ele ó Mais do que depressa Se levantou Não Samuel Não te chamei não Deitou novamente Samuel 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 Eis-me aqui Senhor Estou aqui Não Não te chamei não Samuel Mas é o seguinte Rapaz Tem uma coisa estranha Se alguém te chamar De novo Você fala Eis-me aqui Samuel vai Três vezes isso Samuel Samuel Fala Fala porque o teu servo Ouve Irmão Deus não está procurando Chefe Deus está procurando Servos Querido Você já pensou Atenção Lá em Gênesis Capítulo 12 Fala Abraão Sai da tua terra Da tua parentela Para um lugar Que eu te mostrarei A Bíblia não relata Que Abraão Antes disso Tem ouvido A voz de Deus Mas Abraão Teve percepção Para ouvir E fazer O que Aquilo que ele Ouviu Samuel Até aqui Não havia A Bíblia diz Que ele não conhecia Ele não tinha tido Ainda Ouvido A voz de Deus Mas ele obedeceu Aquilo que Ele disse Se falar Mais uma vez Diga assim Fala Que o teu servo Ouve Do jeitinho Que o Eli Falou Deus novamente Fala Samuel Samuel E Samuel Diz Fala Porque o teu servo Ouve Irmão Comece A aumentar O seu ouvido Aí Para ouvir Aquilo que Deus Está falando A gente acha Irmão Que Deus Parou de falar Deus não parou De falar Somos nós Que estamos Com muita cera Dentro do ouvido E não estamos Ouvindo O que Ele Está falando Deus nos Trouxe aqui Nesta noite Para limpar Toda sujeira Espiritual Querido Para que você E eu Venhamos ouvir Aquilo que Ele Tem para falar Para minha E para tua Vida Segunda Segunda característica Samuel 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 Estava dormindo Aonde Irmão Você viu Onde Samuel Estava dormindo Samuel Estava dormindo Do ladinho Irmão Pertinho Da arca Da aliança Quem tinha Quem tinha que estar Lá Era Era Ele Ele Tinha que estar Abraçado Com aquela arca Porque a arca Da aliança Representa Representava A presença De Deus Samuel Ah irmão Samuel Não estava preocupado Em estar perto De homens Mas Samuel Estava preocupado Em estar perto Da arca Do Senhor Quantos querem Ser servos Aqui Amém Se você quer Ser servo Querido É noite De agarrar Na presença De Deus É noite De se juntar A presença De Deus Irmão Eu não sei Quanto você tem Na tua conta Bancária Não sei se você tem Mil Dez mil Um real Não sei Mas nada disso Querido É maior Do que a presença De Deus Na minha E na tua vida Querido Em nome De Jesus Cristo Deus te trouxe Aqui para te dizer Querido Que se nós Quisermos ser servos Precisamos Estar próximo Da presença De Deus Não tem como Ser servo Ramon Está longe dele Não tem como Servir a Deus E estar longe dele Não tem como Ser servo de Deus E não estar Perto dele Precisamos Estar perto E a Bíblia Diz assim Que ele respondeu Fala que teu servo Ouve Porém Samuel Ainda não conhecia O Senhor E não lhe tinha Sido manifestado A palavra do Senhor Querido Entenda algo aqui Deus Ele sempre Se manifesta Para nos Revelar Alguma Coisa Deus Sempre Se manifesta Para revelar Alguma coisa Não Todo movimento Tem que ter Um propósito Qual é o propósito Do movimento? Nos encher Com o Espírito Santo Qual é Qual é Qual é Ah Quer cair pelo Espírito? Caia Mas tem que levantar Com alguma coisa melhor Só para cair E levantar Igual Caia E levante Com uma revelação Levante com que Algo que Deus Tenha revelado Querido Falar em línguas Estranhas É bom demais Por isso Eu digo Que todo Movimento Tem um propósito Querido Deus quer batizar Pessoas com línguas Estranhas Deus quer batizar Com o Espírito Santo Deus ainda batiza Irmão Com o Espírito Santo Deus quer nos colocar Mas para isso Precisamos Estar próximos Da arca Precisamos Estar perto De Deus Agora presta atenção E a gente vai embora Tem uma palavra No hebraico Chamada Talmidim Essa palavra Significa Discípulo Ou servo Presta atenção Uma criança Judá Uma criança Hebreia Quando ela nasce Aos sete anos De idade Ela já sabe A Torá Decor Ela já sabe Os cinco primeiros livros Da Bíblia Decor Com sete anos De idade Ela pode Começar A debater Com sete anos De idade Ela pode começar A debater Com o seu líder A palavra correta Não é líder Mestre Mas não é essa também Mas é mestre É o mestre Com sete anos De idade Ele pode começar A debater Com o seu mestre E aí O que acontece Por isso que a Bíblia Diz que Jesus Quando era adolescente Debatia a palavra De Deus Você lembra? Jesus discutia A palavra de Deus No templo Com os anciãos A palavra de Deus Aos sete anos Ela começa a ser discutida Para aquela criança Só que presta atenção Numa coisa Naquele tempo Não existia asfalto Era terra preta Terra vermelha E o líder O mestre Ele ia na frente E as crianças Iam atrás E os pais Diziam o seguinte Para a criança Quanto mais próximo Você estiver do mestre Melhor Por quê? Porque quem está Mais próximo Consegue enxergar Coisas Quem está lá No final da fila Não enxerga E como que o pai Fazia a prova? No final da tarde A criança ficava O dia inteiro Com o mestre No final da tarde Quando a criança Chegava em casa O pai ia ver A cor da criança Se a criança Estivesse bem suja De terra É sinal que a criança Estava bem perto Do mestre Porque toda a poeira Que o mestre levantava Vinha para a criança Se a criança Estivesse muito limpinha É sinal Porque ela estava Longe do mestre Não se sujou De terra Então os pais Faziam isso Para ver Qual era a proximidade Que eles tinham Do seu mestre E o que isso Tem a ver com a palavra? Isso eu quero dizer Querido Que Quanto mais perto Você estiver De Deus E Ele é o seu mestre Jesus Cristo Ele é o nosso Bom pastor A Bíblia diz O Senhor É o meu pastor E nada me faltará O nosso pastor É Cristo Quanto mais perto Você estiver De Cristo Maiores serão Os seus privilégios Porque quanto mais Perto você estiver Dele Você vai enxergar Coisas que quem Está lá atrás Não vai enxer Por isso eu te digo Nessa noite Irmão Saia daqui Sujo Da presença De Deus Se suje Daquela terra Sabe aquela terra Você está entendendo O que eu estou dizendo Irmão Um sujar aqui Que eu estou querendo dizer Jesus está andando Hoje aqui Jesus está levantando Poeira Pega essa poeira Que Ele está levantando E pega essa poeira Joga em cima de você Porque quanto mais Próximo você estiver Dele Maiores serão As revelações Dele Para a tua vida Em nome de Jesus Fica de pé Comigo Amém Queridos Existem Eu tenho Para mim Que um dia Nós teremos Que dar conta Do nosso talento Para o Senhor A Bíblia Diz que Deus deu Um para um Deu três Para outro Deu cinco Para outro E um dia Ele vai vir E falar Viu O que você fez Com aquilo que eu te dei Onde você guardou Aquilo que eu te dei Só que eu vou te dizer Uma coisa Talento Não leva Ninguém para o céu Ele tinha Talento Ele era Sumo sacerdote Se ele foi Para o céu É outra conversa Por isso Que eu ministrei Aquela noite Sobre os três Tipos de servo Não adianta nada Você pegar o seu talento E fazer igual Ele fazia Querido Com todo o respeito Tem pessoas Que usam o seu talento Adolescentes Jovens Que usam o seu talento Para poder arrumar Namorada Tem adolescentes Que usam o seu talento Para arrumar um namorado Querido O seu talento É para glorificar O nome santo De Jesus De Nazaré Aquilo que Deus Confiou na tua vida É para você Entregar para ele Porque a Bíblia diz Que Deus Não divide A sua glória Com ninguém Por isso Que não adianta Que ele deu o teu talento E fazer igual Ele fez Não adianta Eu ter talento E fazer igual Os filhos De Eli fizeram Porque se eu fizer assim Deus vai levantar Samuel Para fazer Samuel não era Da linhagem De Eli Samuel não foi chamado Para ser sumo sacerdote Não foi chamado Pela linhagem humana Mas foi chamado Pela linhagem De Deus Querido Sabe o que eu quero te dizer Talvez você não tem Sangue azul Talvez você não tem Querido O jeito Mas se Deus Te chamou Para uma coisa Creia Que Ele Vai te colocar Nesse lugar E aquilo que Ele Te chamou Para fazer Será feito Em nome De Jesus Ei irmão Creia nisso Creia Existem esses três tipos De servo O Eli Os filhos do Eli E o Samuel Escolha nessa noite Ser como Samuel Ei eu quero ouvir A voz do Senhor Eu vou ouvir A voz do Senhor E quando Ele Te chamar O que você vai fazer Quando Ele te chamar Ou você vai voltar A dormir Vai negligenciar Aquilo que Deus fez Será que você vai Continuar negligenciando O talento Que Deus te deu Ou você vai dizer Nessa noite Ei Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Fala Para o que o teu servo Ouve Eu não sei Por que Deus colocou Essa palavra No meu coração Mas eu sei Que existem talentos Aqui nesse lugar Que precisam voltar A ser colocados Em prática Diz o Senhor Existem pessoas Aqui que precisam Voltar a servir Ao Senhor Talvez existem Pessoas aqui Que estão perdendo A visão de reino Estão perdendo Essa visão Não estão conseguindo Mais olhar Para a cruz de Cristo Mas Deus está Limpando Nessa noite Tudo aquilo Que tem te atrapalhado Tudo aquilo Que tem te afastado Dele E você vai voltar A olhar Para Jesus Você vai voltar A fazer as coisas Para Ele Você vai voltar A fazer para Ele Porque a glória O louvor A honra E a majestade É Dele Que tem te atrapalhado